O sono de Ana, uma jovem mulher, é bruscamente interrompido por um pesadelo intenso. Ela se senta na cama, o coração batendo descompassado, a respiração ofegante. As imagens do sonho ainda vívidas em sua mente. Um planeta desolado, coberto por rochas escuras e céus vermelhos, onde ela era perseguida por uma criatura horrível, com tentáculos e olhos que brilhavam no escuro. Ana tenta se acalmar, mas a sensação de pavor não a abandona. Ela olha pela janela buscando conforto na familiaridade do luar. Mas algo está diferente. A lua está vermelha, banhando a paisagem em uma luz sinistra. Ana acorda em um campo aberto desconhecido. O sol, vermelho como a lua da noite anterior, se ergue no horizonte. Ela se levanta, desorientada e confusa. O ar é raro efeito, o que dificulta sua respiração. Ao seu redor, apenas rochas escuras e vegetação rasteira retorcida. Ana tenta se lembrar de como chegou ali, mas sua mente está em branco. O medo volta a tomar conta dela. Ela precisa encontrar abrigo, comida e água. Começa a caminhar sem rumo, buscando um sinal de vida. Ana encontra uma floresta densa, que parece ser a única fonte de sombra nesse planeta árido. Ela se embrenha na mata, buscando o refúgio do sol escaldante. Mas, à medida que avança, a floresta se torna mais escura e opressiva. De repente, Ana ouve um ruído estranho vindo das árvores. Ela se esconde atrás de uma pedra, com o coração batendo forte. Um ser estranho, com tentáculos e olhos brilhantes, emerge da escuridão. É a criatura do seu pesadelo. Ana corre desesperadamente pela floresta, mas a criatura a persegue implacavelmente. Ela tropeça e cai, machucando o joelho. A criatura se aproxima, seus tentáculos prontos para atacar. Ana se esconde em uma caverna escura. Ela está exausta, ferida e aterrorizada. A criatura ainda está lá fora, à espreita. De repente, Ana ouve uma voz estranha em sua mente. É a voz da criatura. A voz fala em uma língua que ela não entende, mas o significado é claro. A criatura a quer morrer. Ana se encolhe em um canto da caverna, tremendo de medo. Ela percebe que a criatura não é apenas um animal selvagem, mas sim uma inteligência hostil que a está caçando por esporte. Ana sabe que não pode ficar escondida para sempre. Ela precisa encontrar uma maneira de lutar contra a criatura e escapar daquele planeta hostil. Usando pedras afiadas e pedaços de madeira, Ana fabrica uma arma primitiva. Ela está fraca e com medo, mas sabe que é sua única chance de sobreviver. Ana sai da caverna, pronta para enfrentar a criatura. Ela a encontra em uma clareira, seus tentáculos prontos para atacar. Ana se arma com sua arma improvisada e corre para a criatura. As duas travam uma luta feroz. Ana é mais fraca e mais lenta, mas sua determinação é maior. Finalmente, Ana consegue acertar um golpe mortal na criatura. Ela cai no chão, morta. Ana desaba em lágrimas, exausta e aliviada. Ana acorda em sua cama, suada e ofegante. O sol entra pela janela, iluminando o quarto. Era apenas um sonho. Um pesadelo terrível, mas apenas um sonho. Ana se levanta da cama com um sentimento de estranheza. Ela olha para a lua pela janela. A lua está branca e normal. Ela corre para a cozinha, pega um copo d'água e bebe avidamente. O frescor da água a ancora na realidade. Enquanto prepara o café, a lembrança do sonho a persegue. Ela nunca experimentou um terror tão visceral. De repente, ela percebe um pequeno detalhe. Na bancada da cozinha, há um punhado de terra avermelhada. Ela a pega confusa. Não havia terra vermelha em seu apartamento. O calafrio percorre sua espinha. Será que... Ela corre de volta para o quarto e olha pela janela. A lua, branca a pouco, agora está com uma leve tonalidade avermelhada. Ana cambaleia para trás, tropeçando na cama. É real? Ana abre os olhos com dificuldade. A luz vermelha do sol a machuca. Ela está deitada no chão, no meio de um campo aberto de rochas escuras. A visão turva, a AOS, poucos clareia, revelando a vegetação retorcida ao longe. Um zumbido agudo corta o ar. Ana olha para cima e vê a criatura com tentáculos se aproximando. Ela grita, mas nenhum som sai. Ela acordou. Mas será que realmente acordou? Às vezes, a linha entre sonho e realidade pode ser tênue. E às vezes, o pesadelo... É eterno.